Você come apenas por prazer ou você realmente está pensando no valor nutricional dos alimentos que você consome? Será que você está fazendo as escolhas certas? É muito comum as pessoas se preocuparem apenas com as calorias dos alimentos. Então, geralmente as pessoas pensam, ah, mas esse alimento, como esse caqui, por exemplo, é muito calórico. Um caqui desse, que tem aproximadamente 150 gramas, tem em torno de 100, 110 calorias. E quatro bolachas de água e sal, que as pessoas pensam que é super saudável, quando começam uma dieta, já incluem a bolacha de água e sal na dieta, tem aproximadamente 130 calorias. Então, um caqui comparado a quatro bolachas de água e sal é infinitamente mais saudável do que a bolacha de água e sal. Isso porque o caqui é uma fruta, é natural, ele tem muitas fibras aqui, ele tem diversas vitaminas e minerais e ele, principalmente, não foi processado, não foi feito industrialmente pelo homem. Em contrapartida, a bolacha de água e sal, que se julga muito saudável, ela é um produto alimentício ultraprocessado, isto é, tem muita gordura saturada, que é uma péssima gordura para a nossa saúde. Tem muito carboidrato simples, nesse caso a farinha de trigo branca refinada, que também é péssima para a nossa saúde. Tem sal, que é sódio, enfim, não tem nada de saudável numa bolacha de água e sal, por exemplo. E em um caqui, nós temos saúde pura, além de alimentar e nutrir o nosso organismo e é uma delícia um caqui, não é mesmo? Então, eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você come só por prazer ou se você pensa nas calorias ou ainda se você come já pensando no valor nutricional dos alimentos. Me conta aqui, porque essa consciência alimentar e nutricional vai fazer toda a diferença na sua vida e, consequentemente, na sua saúde.